O Hemonúcleo de Moarama ampliou o horário de doação de sangue. Esse horário especial segue até o dia 31 de outubro. Então começa às 7h30 da manhã e segue até às 11h30 da manhã. Eu tenho outras informações com o diretor do Hemonúcleo de Moarama, Cláudio Francisconi. Por que esse horário especial? Na verdade, o nosso horário é de manhã e à tarde. Por um detalhe, de um profissional estar de férias, não temos outro como substituir nem como contratar, porque é concurso, então não temos como resolver de imediato. Ele retorna no dia 31, dia 1º exatamente. E nós achamos muito curto o atendimento à população e aos doadores e a necessidade de sangue dos pacientes, que era das 8h às 11h. E nós estudamos uma maneira e aumentamos mais uma hora, que é das 7h30, como você falou, até as 11h30. Se vai dar uma diferença, num período da manhã, que era de 3h, passamos para 4h de manhã, e isso até dia 31. A partir do dia 1º, volta ao horário normal, de manhã e à tarde. Para quem quiser doar, deve trazer o quê? Documento com foto, de preferência identidade, carteira nacional de habilitação ou a carteira de trabalho. Deve vir tomar do café da manhã. E é muito bom que ele venha, porque nossos toques estão muito baixos e precisando de todo tipo sanguíneo. E o Hemonúcleo de Moarama tem de diversas cidades aqui da região? Nós, na verdade, somos uma macro-região desses pacientes do Mato Grosso e de outras unidades de Cianorte, Paranavaí, Campo Morão e Toledo, que procuram Moarama para atendimento na área da saúde. E só nós aqui temos o sangue para fornecer. Então, já não é mais uma regional. É uma macro-regional que é atendendo toda essa região e é uma rede estadual. Então, é uma unidade de porte de cidades como Maringá, Londrina, Cascavel. O Marama está nesse nível. Então, há necessidade da população comparecer e vir salvar vidas. As pessoas que quiserem doar aí, elas demoram quanto tempo, mais ou menos, aqui? Hoje, está em torno de 30, no máximo 40 minutos. O voador chega já, ele dá, no protocolo do cadastro, ao término. O lanche demora em torno de 40 minutos. Tá certo. Então, esse horário aí foi ampliado como uma alternativa para o pessoal conseguir vir doar? Uma alternativa para a população que estava vindo à tarde e talvez está se encontrando. Nós estamos atendendo para as carteirinhas, a segunda amostra, mas por cadastro de doação, que nós não estamos atendendo. Por esse motivo, nós ampliamos em uma hora, na parte da manhã, para atender a população e atender os doadores. Então, tá certo. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o monóculo de Moarama é localizado na Avenida Manaus, atende pelo telefone 3621-8300. Para quem estiver interessado aí em fazer a doação de sangue, das 7h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Carla Ribeiro, com a imagem de Jean Canedo, para a TV Caioá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho